E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E a Marvel divulgou hoje um teaser do primeiro trailer do filme Homem-Formiga. É um teaser muito rápido e o trailer completo chega daqui uns dias. Para quem quiser assistir o filme, ele vai passar nos cinemas no dia 17 de julho desse ano. E claro, para assistir o teaser, o link vai estar na descrição. E essa semana o Google divulgou uma lista muito interessante, com uma seleção dos apps essenciais para Android. Se você quer saber os melhores apps, ou pelo menos os apps que o Google considera como essencial para quem tem um Android, é só clicar aí no link da descrição. Esse link te leva diretamente para a Play Store e lá você pode baixar os aplicativos que você quer. Aí você clica, depois clica instalar, pronto, baixa na hora. O legal é que a maioria desses aplicativos são grátis. Se tem aplicativos, por exemplo, para você editar suas fotos, tem jogos, tem aplicativos de compras, tem muita coisa interessante nessa lista. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.